A pesquisa eleitoral General Quest, divulgada nesta quarta-feira, 26 de outubro, apontou as intenções de voto para o segundo turno da presidência da República, a ser decedida entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Neste vídeo, você vai conferir os dados da pesquisa General Quest. O Instituto entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. O ex-presidente Lula lidera com 48% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, tem 42% das intenções. Em comparação com a última pesquisa do Instituto, Lula oscilou um ponto positivo, enquanto Bolsonaro manteve as mesmas intenções de voto. Para os votos válidos, ou seja, os que não consideram brancos, nulos e os eleitores indecisos, são os que o Tribunal Superior Eleitoral utiliza para dar o resultado das eleições. Nesse quesito, o ex-presidente Lula lidera com 53% contra 47% de Jair Bolsonaro. Para não perder nenhuma das atualizações das pesquisas presidenciais nesta última semana, antes do segundo turno de votação, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E aí E aí E aí E aí Tchau.